O SUS, o presidente brasileiro, tem crescido em casa, mas a saúde é muito importante. Dilma não enrola, recurso é agora, recurso sem demora. Aqui hoje é a primavera da saúde, nós estamos reivindicando mais recursos para a saúde e que a nossa presidente olhasse com mais carinho para o SUS, que o povo brasileiro tem perecido tanto, pois a saúde é um caos. Veja que legal, que legal, o SUS é o patrimônio, que tem esse cidadão universal. Dilma não enrola, recurso é agora. A primavera da saúde, em primeiro lugar, defende o sistema único de saúde, o nosso SUS, como um patrimônio do povo brasileiro e a psicologia tem participado ao longo da história do SUS na implementação dele no Brasil todo, que garanta a integralidade, a universalidade. Nós organizamos isso aqui com o reconhecimento do que é isso que a sociedade está pedindo. Está pedindo para as pessoas interessadas no Brasil Melhor para vir para a rua, para lutar pelo financiamento da saúde, para vir para a rua para lutar, para que o Congresso se alinhe à nossa demanda de fazer o SUS que a gente definiu na Constituição brasileira. Por isso que nós defendemos que agora no Senado volte a emenda do senador Tião Viana, que garantia 10% dos recursos da União, como a base de cálculo para o valor que o governo federal deve aplicar em saúde todos os anos. Eu não preciso de inventar mais imposto, inventar mais imposto aí para falar para a saúde, para a saúde ser digna para o povo, não, porque dinheiro tem. Saúde é direito, recurso é dever. O Brasil no ano de 2010 pagou mais de 600 bilhões em juros e amortizações da dívida. Eu acho que esse é um recurso, que é daí também que deverá vir recurso para custear a nação do Brasil. O Estado não pode agarrar os brasileiros e sua liberdade. Nós temos nesse movimento desse, da Federação Nacional dos Hospitais, por exemplo, Conselho de Secretários Estaduais, Conselho de Secretários Municipais, até entidades populares como associações de moradores, que entendem que esse problema do subfinanciamento é o principal problema de saúde do Brasil hoje. E a gente, enquanto coordenador de Conselho Local, do Centro de Saúde, que é a primeira porra do SUS, todos eles lutam com dificuldade. Pelo amor de Deus, que o Congresso Nacional põe a mão na consciência e aprova o seu evento. Essa emenda 29, na verdade, ela é tudo o que o SUS precisa para regulamentar de uma forma mais amena, mais humana, o sistema SUS. Porque o SUS, na verdade, é o maior convênio brasileiro. Não tem outro no país. Os secretários municipais dão total apoio à Primavera da Saúde. Para nós, a regulamentação da Emenda Constitucional 29 é um primeiro passo para enfrentar esse crônico problema do subfinanciamento da saúde no nosso país. Então, é fundamental. Primeiro, porque ela vai definir o que é gasto em saúde. No meu estado, por exemplo, coloca corpo de bombeiro, polícia militar, coloca o IPSEM, que é um instituto de clientela fechada, como ações de serviço de saúde. E não são. Eu acho que esse ato de hoje, ele vem referendar e consolidar a defesa do Sistema Único de Saúde Público e para Todos. Na medida que você terceiriza, você tira da mão da sociedade a capacidade de controlar, de fiscalizar e de decidir como esse recurso tem que ser implementado. A Constituição Brasileira definiu que participação social é uma necessidade da democracia brasileira. No nosso dia a dia, no nosso convívio profissional e acadêmico, a gente não vê as pessoas preocupadas com esses assuntos. A gente está tentando justamente fazer isso, fazer um movimento de conscientização da importância da participação social, do controle social. E sem isso, nada acontece, né? Os desvios acontecem, as falhas acontecem, a gente tem que estar em cima. Sabemos que o Sistema Único de Saúde precisa de melhorar a gestão. Nós temos a competição disso. Mas temos que deixar claro que só melhorando a gestão, não resolverá o problema da saúde. Todos os direitos sociais sempre foram resultado de luta. Por isso, inspirado nas diversas primaveras mundo afora, que nós lançamos a Primavera da Saúde. A Primavera da Saúde é a primeira vez que estamos esperando ganhar a Dilma. Nós só queremos os nossos direitos. É o Brasil todo aqui presente. A Primavera da Saúde é a primeira vez que estamos fazendo o Brasil todo aqui no 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 Brasil A CIDADE NO BRASIL